Essa é uma homenagem ao nosso querido Paulo Autran, grande mestre, grande ator, grande pessoa, o Homem Dela Mancha. O que importa é ser fiel à minha causa, minha causa, a missão de um verdadeiro cavaleiro, sua questão, seu ideal. Não, seu privilégio, sonhar, mas um sonho impossível, lutar, onde é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar, quando a regra é ceder. Sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar no inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei de perder, com um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei, for meu leito e perdão, vou saber que valeu o delirar e morro de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor grotar do impossível chão. O mundo vai ver uma flor grotar do impossível, que valeu o delirar e morro de paixão. O mundo vai ver uma flor grotar do impossível, que valeu o delirar e morro de paixão. Obrigado. Obrigado.